Hummm, legal, nozinha, nozinha Cai de boca no meu pau Leva novinha pro beco e mama Mama meu leandro na rua Leva novinha pro beco e mama Mama meu leandro na rua Leva novinha pro beco e mama Mama meu leandro na rua Leva novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Chupa, passa nem mais devagar Faz a garganta profunda, pode savorear Chupa, passa nem mais devagar Faz a garganta profunda, pode savorear Me balança, me balança Bota na boca e mama Me balança, me balança Bota na boca e mama Legal, nozinha, nozinha Cai de boca no meu pau Leva novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Leva novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Chupa, passa nem mais devagar Faz a garganta profunda, pode savorear Chupa, passa nem mais devagar Faz a garganta profunda, pode savorear Me balança, bota na boca de mala Me balança, bota na boca de mala